Bem-vindo ao Manazinho! Vamos ler a palavra de hoje? Livro de Provérbios, capítulo 6, versículo de 6 a 8 Olha como a formiga é esperta, ela não tem chefe, mesmo assim trabalha bem e prepara sua comidinha no verão. Peça ajuda para alguém da sua família e encontre na sua Bíblia o versículo de hoje. Até amanhã! Tchau, tchau!